salve galerinha todo mundo tranquilo vamos usar nossa famosa imagem mais uma vez aqui do gimp tá hoje a gente vai brincar de remover o fundo dessa imagem já o fundo transparente quero dizer o que aqui no linux no meu linux no meu deb aqui nós temos uma no cadeia uma particularidade esse guenviu aqui quando você tem um fundo obviamente fundo aparece quando você não tem um fundo vai ficar preto tá ele vai ser substituído por um preto a bom beleza como é que nós fazemos aí então para retirar aquele fundo branco eu quero deixar ele fundo transparente que eu vou trabalhar no site num vídeo no que for e eu preciso esse fundo transparente eu quero fundo transparente e pronto né perdão e eu quero tirar esse branco daqui como é que nós vamos fazer bom se você tem alguma dificuldade em usar essas ferramentas de recorte aqui dá um vídeo um pulo no vídeo passado se alguma dificuldade inicial como abrir uma imagem coisa do gênero como estão sendo levadas as aulas está no primeiro vídeo mas vamos então a partir daí em diante não vou repetir as coisas que eu já falei se você tem alguma dificuldade dá uma hora nos passaram me pergunta aonde especificamente a sua dúvida para eu te ajudar bom se eu vier aqui pegar essa essa ferramenta eu vou ter um problema aqui porque ele vai me selecionar esse branco do olho aqui eu não quero tá então como que eu faria para poder tirar esse fundo dessa imagem específico aqui primeira coisa nós vamos ver aqui botão direito verificar se ele tem um canal alfa e se não tiver adicionar o canal alfa tá nós vamos aqui nas camadas aqui no outro cantinho né agora que eu tenho canal alfa se eu vim aqui selecionar e excluir ó ele vai tirar mas como eu disse ele pegou o olho eu não quero bom então vamos voltar aqui na original que o que que eu vou fazer para tirar essa esse branco melhor coisa eu fazer é vou ver que pegar o laço eu vou eu vou contornar bem mais ou menos aqui só aonde eu acho que o branco deve se separar porque aí quando eu fizer isso ó e quando eu fizer esse telefone toca atrapalha o vídeo com um e-mail de propaganda mas tudo bem agora que eu tirei ali se eu vier pegar a varinha ele não seleciona mais aquele branco viram e agora ficou mais ou menos é lógico que eu selecionei meio errado que deveria ter sei lá tá tá um pouco mais reto ou vim por cima vamos ver se a gente consegue fazer um serviço melhor aqui só para ficar menos feio não sei acho que do olho ele poderia vir uma linha reta aqui assim então e crescer essa linha reta né não ficar tão esquecido aquele buraco ali e aqui a gente vem aqui selecionando o resto ele não ele não tirou tudo e vamos tirar um pouquinho mais agora eu acho que está melhor e pronto é ficou menos esquisito o olho dele né mas como eu disse aqui a gente tem que ter um pouquinho de afim com esse tipo de coisa e que eu fiz uma coisa bem rápida né bom e aqui em tirando o comecinho aqui a luciano mas ficou meio ruim aqui a a borda ficou meio branco meio marrom ainda a transição da borda tá aqui ainda olha no g também tá vendo no i principalmente ó aí não ficou legal ficou muito mal recortado assim ficou bom mas mas né então vou melhorar isso aqui vamos voltar mais um pouquinho vamos voltar aqui certo quando eu seleciono com a varinha mágica quando eu seleciono com a varinha mágica eu tenho uma ferramenta aqui embaixo agora acabei de ver aqui aqui no pincel também temos um problema então nós vamos resolver o problema do pincel também aqui só vamos tirar esse pedaço aqui porque aí eu acho que ele já não seleciona mais com a varinha mágica ainda seleciona bom veremos como vai ficar isso aí né não vou preocupar com essa parte agora não que não é isso que eu quero mostrar para vocês selecionar com a varinha mágica aqui para a gente poder evitar aquela borda branca nós podemos vir aqui ó tanto aqui em selecionar e aumentar né podemos aumentar aí por exemplo um pixel essa seleção então quer dizer que ficou mais perto ó aí nós temos que de acordo com a imagem sair medindo olhando assim no olho mais ou menos né se um pixel foi o suficiente aparentemente foi vai ficar melhor ele deve ter selecionado o p junto mas bom que a gente repete o procedimento para vocês verem e agora eu posso excluir tá vendo porque agora ó a borda já ficou muito melhor já não tem aquele branco né mas tá vendo aí estão vendo o branco já sumiu beleza e já ficou bem melhor é lógico e como eu disse não é é perfeito né fica alguns pedacinhos às vezes às vezes ela sai um retoque e o nosso pincel realmente ficou feio a e assim a gente pode recortar um pouco melhor vou fazer de novo para vocês verem selecionando aqui eu também posso vir pela opção aqui né botão direito aqui e selecionar aumentar a borda eu vou agora aumentar 3 para vocês verem o que acontece então eu pego um pedaço muito maior tão vendo lá ele vai aumentar o tamanho da seleção que eu tenho e aí está recortados é fundo retirado né adicionamos o canal alfa selecionamos que nós não queríamos retiramos o fundo correto e assim que a gente faz para remover fundo de imagem vou dar como um bônus para vocês deixa eu abrir aqui de novo o que que eu faria para solucionar aquele problema do pincel lá tá o pincel lá eu faria o seguinte pode vir aqui na imagem original novamente eu reabri ela eu vou selecionar aqui aqui pode ser mal e separadamente tá não tem problema não vou selecionar aquela parte do pincel que ficou feia lá mais ou menos aqui vou dar um ctrl c e vou vir aqui e vou dar um ctrl v e mover ela para posição perfeita aqui que eu achar eu acho que mais ou menos assim tá bom e tá aí corrigido arrumado o nosso pincel a a a o reflexo mais ou menos parecido como eu disse estou fazendo com pressa sem poder demorar muito vídeo e tá aí aqui será resolvido o problema do pincel e uma outra dica como ela também começa para você o seguinte aqui eu fiz com um laço né como é redondo nós temos uma outra maneira de se fazer aqui beleza qual é a maneira deixa eu replicar mais ou menos o que a gente já tinha feito ali só que um pouquinho diferente eu vou fazer círculo aqui ó e eu vou tentar acertar esse círculo aqui no olho do bichinho porque a gente vai pegar um círculo uma elipse perfeita aí ó tá mais ou menos acertado não daqui o lado da tá um pouquinho tá lá tá mais ou menos legal aí né certo vou dar um ctrl c e vou dar um ctrl v aqui também e vou colocar ele mais ou menos no lugar lá de novo e agora o ouro do bichinho ficou mais natural mais redondo como eu disse mais uma vez merece mais afinco né para a gente fazer a coisa com mais paciência com mais detalhe com mais etc e tal para poder ficar bem arrumadinho bem alinhado bem feito mas podemos fazer assim também existe uma outra coisa outra maneira de fazer que com a varinha mágica é o seguinte nós já temos selecionado essa bola né agora nós pegamos a varinha mágica e vamos selecionando o resto da imagem aqui é é um pouco chato também com a varinha mágica né porque às vezes tem que tá muito clique porque a imagem tem várias cores tudo mais mas com um pouco de paciência a gente chega lá lógico além da paciência sempre apertando shift né onde eu queria chegar aqui era o seguinte vamos supor que consegui selecionar né o meu miolo aqui de uma maneira mais fácil tá eu escolhi uma péssima imagem para eles ilustrar isso é a ideia era antes estava selecionando no fundo e apagando agora vou selecionar a imagem que eu quero eu posso ver que botão direito selecionar é querendo inverter a seleção e agora eu tenho a selecionado o inverso daquilo ou seja o fundo né só adicionar canal alfa o fundo então eu consegui selecionar o fundo de uma maneira diferenciada tá é lógico com um monte de polinho pontinho branco aqui não tem problema mas enfim correto a negócio é às vezes a imagem que nós queremos é pode selecionar mais fácil a imagem em si do que o fundo branco ou se tá ruim de todos os selecionando o laço selecionando a imagem inteira no laço né aí aqui eu peguei bom selecionei a imagem não tem problema agora que eu seleciono a imagem eu inverto a seleção para selecionar então o branco o que tá ao redor e apagar ele e aí nós temos a carinha do gimp de novo aí né certo selecionado só aquilo ali então essas são as maneiras que eu costumo tirar fundo das coisas tá é lógico que bom eu tirei o fundo depois eu tenho que agora ajeitar as bordas e devoar isso vai ser outra aula também não vai ser aqui beleza mas bom espero que você conseguiu entender como é que se tira o fundo quais são os trucos que eu uso para poder fazer isso espero que você tenha gostado do vídeo e que tenha ajudado vocês galerinha e até a próxima se você gostou do vídeo se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação não se esqueça de deixar o like ou dislike e se quiser um comentário ou sugestão não se esqueça de verificar nossas redes sociais e também o nosso site onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em pdf e se quiser baixar os vídeos temos todos eles disponíveis no library até a próxima galerinha